Pescadores que navegavam na praia de Itajuba, em Barra Velha, viram um barco à deriva em mar aberto na manhã desta terça-feira, dia 9 de julho de 2024. No entanto, o homem responsável pela embarcação, de 56 anos, não estava a bordo. O corpo de bombeiros foi acionado às 9h30 para tentar localizar a vítima, que também é pescador. As buscas superficiais foram iniciadas pela guarnição a bordo da embarcação Bimero, mas as condições climáticas e o mar revolto levaram à interrupção da operação. A aeronave Arcanjo também sobrevoou a área por um certo tempo, mas precisou abortar as buscas pelo mesmo motivo. No período da tarde, a embarcação dos bombeiros foi colocada novamente na água, mas até o momento o homem continua desaparecido.